E é um prazer muito grande estarmos aqui esta noite e termos você aqui junto com a gente ouvindo a santa e preciosa palavra de Deus. A você que deixou sua casa, o aconchego do seu lar, você que se dirigiu até a praça, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe aqui esta família presente, as demais irmãs que nos visitam, Deus possa abençoar. E a cada um de vocês que reside aqui no povoado do Cobé, que a paz do Senhor reine sobre cada um coração, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos fazer uso da palavra, quem trouxe a Bíblia e pode abrir, abra sua Bíblia em Salmo 125. O Salmo 125, nós vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Salmos 125, versículo de número 1 e versículo de número 2. Muito bem, é apenas os dois versículos que nós iremos fazer exposição e logo após estaremos trazendo a palavra do céu para a tua vida e para a tua família nesta noite. Salmos 125, o verso de número 1 e o versículo de número 2. A epígrafa do texto fala-nos sobre uma fé inabalável. Muito bem, uma fé inabalável. O que é fé inabalável? É o que nós vamos aí acabar de ler. Todos quantos encontraram, diga eu achei. Eu achei. Então façamos leitura, amém? Salmos 125, verso 1, diz assim. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalham, mas permanecem para sempre. Glória a Deus! O artículo de número 2 diz, como estão os montes em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. Desde agora e para sempre. Glória a Deus! Que seja Deus é através desta palavra que esta noite Deus nos trouxe lá de Mundo Novo para ministrarmos ao seu coração. Sempre que nós olharmos para a Bíblia, senhoras e senhores, nós vamos aprender duas preciosas lições. E diga-se de passagem, lições que são simples para a gente entender. Primeiramente, eu quero dizer algo para você. Eu vou abrir um parênteses para falar para você que Jesus te ama de uma forma tão especial, mas tão especial, que você vale muito mais, vale muito mais do que as aves do céu. Aleluia! Olhe para mim, por favor. Sempre que você avistar um passarinho, vamos assim usar o verbete, vamos assim falar para você melhor me entender. Sempre que você ver um pássaro na rua, um passarinho sentado em uma árvore, um passarinho sobre o chão, você vai lembrar do que eu estou aqui pregando. Sabe por quê? Porque você vale muito mais do que um passarinho. A Bíblia Sagrada diz e está escrito em Mateus capítulo 6 e versículo 25. Jesus Cristo disse, por que andais ansiosos, Edna, todo dia, quanto ao que é a vez de comer, quanto ao que é a vez de beber, quanto ao que é a vez de vestir. Jesus disse, olhai para as aves do céu, que não planta, não colhe, não ajunta em celeiro e todavia eu a sustento. Sabe o que significa isso? Se Deus cuida de passarinho, Ele estará cuidando de você. Ele não vai te deixar só. Se Deus cuida das aves do céu, Ele cuida de você.